Vamos ver uma luta aí, tá aí Igor Adiel, protetor de cabeça azul, camiseta branca, calção vermelho, no corne azul e no corne vermelho aí, todo de vermelho, tá aí o Renato Martins da Silva, o Sassá, uma luta de super pesados acima de 91 kg. Luta, essa é a grande final do torneio dos campeões do ano de 2014, no ginásio da AGB de Guarulhos, o professor Arir. Vamos ver aí quem vai vencer e ser campeão do torneio dos campeões de 2014. Vamos ver aí, de vermelho tá aí o Renato Martins da Silva, o Sassá, e de camiseta branca aí é o Igor Adiel. Uma grande luta aí de dois grandes lutadores técnicos, muito bons, com vários títulos na carreira. Vamos ver, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Igor Adiaungu se tornou um grande lutador de boxe, muito técnico, muito bom. Tem tudo o que está fazendo a final com Sasa. Esquerda boa de Igor, que entrou em cheio no Sasa. A Mari está sangrando, vamos fazer uma limpeza aí. Vamos continuar, Sasa não é de paraluta. Já voltou, está bem. Está para cima do Igor, o Igor trocando golpes, uma bela luta. Terminou a luta, parabéns. Grande luta, hein? Parabéns ao Igor, fez uma grande final com o Sasa. Vamos ver aí o resultado da luta, quem foi o campeão dos super pesados no torneio dos campeões de 2014 na GB de Guarulhos. Se foi o Renato Sasa, se foi o Igor, o campeão foi. Há uma grande demora. Igor Adiaungu, o campeão, parabéns, parabéns ao Sasa. Quisera uma grande luta. Igor se salvou campeão do torneio dos campeões do ano de 2014 na GB de Guarulhos. O jogo foi da luta, na grande final. Vai receber seu prêmio aí. Valeu!